Você está assistindo a 46ª FAP, aqui na ABN TV, o melhor de ourinhos pra você. Andando pelo camarote, olha quem eu encontrei. Rodrigo! Me conta um pouquinho dessa história, por que que tá aqui? Nós estamos aqui por causa do evento, sabe? Estamos dando um comparecimento aqui. Tá com a família? Então, uns amigos aqui. Tá gostando da pena? Hã? Tá gostando do... Beleza, chique. É a primeira vez ou não? E é a segunda? É a segunda vez. O que que tá levando na expectativa de ourinhos? Muito bom, muito bom. O chapéu gosta de rodeio? Bastante. Rodeio é com a gente. Quer falar também? Tá gostando da pena? Tô, tô gostando. É a segunda vez que tô participando. A primeira com o Sojê Doce. A primeira com o Sojê Doce. A primeira com o Sojê Doce. Amor, Amor, Amor Tá gostando do show? Ah, o show tá bom, Nilson Da expectativa da feira este ano Qual a sua expectativa? Ah, das melhores possíveis Mando o Abner vir trabalhar O Abner não vem trabalhar, pode mandar Mando o Abner vir trabalhar Ô Abner, pelo amor de Deus, hein O dono da empresa não vem trabalhar Pelo amor de Deus, hein O que é isso, rapaz? Tá levando o dono do Juju É, a BNTV Abner vem trabalhar Vem trabalhar, abre O negócio meu é boi Mas hoje nós estamos no meio dessa Avalanche de gente Pra quem não ia ter o show Super lotou Mas a 26ª PAP Só aqui, no Melhor de Olhinhos pra você Os homens oferecem o Red Lakers Mulherada saindo do show A infeliz 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 Senhor Arnaldo Constante, é o primeiro dia e já superlotou mesmo com chuva. Já esperava esse montão de gente? A expectativa nossa era de muito mais público, mas a chuva atrapalhou um pouco. Está tudo tranquilo para vir? Segurança, planejamento, policiamento, está tudo tranquilo? Tudo tranquilo, o policiamento está nos dando um apoio muito grande. Nós temos aqui a polícia montada, vai trazer aqui para nós também o helicóptero, o águia. Enfim, a polícia está nos dando um apoio espetacular e a feira vai ser muito, muito bonita. Música 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 Qual o show que você está mais aguardando? Nenhum, eu vou trabalhar em todos. Quase o show? Eu vou trabalhar em quase todos. Nossa senhora, que bacana! Filha do meu grande amigo Guico Aleto, da minha grande amiga Guico Aleto, qual a expectativa sua dessa feira? Ai, vai ser muito boa, como sempre, dá o máximo e tem que vir homenagear, né? De todos os shows, qual que você mais aguarda? Ah, acho que o Michel Teló. Michel Teló? É dia 10? É. Mas vai vir todos os outros dias? Com certeza, com certeza. Papai bem, mamãe bem? Tudo certo, graças a Deus. Muito obrigado pela atenção e a gente, com certeza, vamos nos ver mais dias. Com certeza. Obrigado, sucesso a você, a sua família, em especial ao seu pai. Obrigado, sucesso a você, a sua família, em especial ao seu pai. Obrigado, sucesso a você, a sua família, em especial ao seu pai. Obrigado, sucesso a você, a sua família, em especial ao seu pai. Obrigado, sucesso a você, a sua família, em especial ao seu pai. Tá gostando, qual é o seu nome? Jéssica. Valerá, tá gostando do show? Tá, super bom. Beleza? Beleza. Mocinhos bonitinhos? Ah, eles são lindos. Qual que é o show que você tá mais aguardando? Ah, o de amanhã vai ser super bom. Andando por aqui nos camarotes, minha querida Marlene, dá qual a sua expectativa pra FAP este ano? Ah, eu acho que vai ser bom, porque tá tudo, tá meio animado, os shows são bons, tem bastante gente nova. Tá gostando do show? Ó, eu tô. De todos os shows, qual que você está aguardando mais? Gustavo Lima, que vai ser amanhã, tem o Luan Santana. Amanhã você estará aqui? Amanhã você vem? Lógico. Claro, muito obrigado, Jéssica. Eu não perco nem um dia. Tá certo, jovem é jovem. Sou eu, sou eu Aquele quarta chuva que você perdeu Pelo primeiro dia eu acho que você já sentiu que a ABN vai arrebentar Muita gente no camarote Henrique e dinheiro dando um show Até agora uma hora e meia quase de show Não pararam interagindo com o público Muita gente bonita aqui lá embaixo E a partir de amanhã Três grandes apresentadores pra engrandecer mais ainda nosso trabalho Rosângela, você conhece? Diazis, meu querido Abner, minha querida Patrícia Tudo de bom pra você Claro, a ABN vai trabalhar em qualquer canto dessa fábrica Que tiver um evento ou inauguração E comigo é um rodeio E dentro das possibilidades que o TV me chama A gente vem pro camarote Olha só, eu gostei E você, a ABNTV O melhor da 46ª FAP Pra você Você está assistindo a 46ª FAP Aqui na ABNTV O melhor de ourinhos pra você O melhor da 47ª FAP O melhor da 47ª FAP O melhor da 47ª FAP O melhor da 48ª FAP